E aí, Kenonzeiros, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas câmeras que a Kenon lançou recentemente na categoria Mirrorless, porém agora de sensor APC. A R7, que a gente tá fazendo esse vídeo neste momento, e a R10, e a gente tá indo na praia pra mostrar esses principais features de vídeo, que seriam eles, né? O 4K sem crop, o 120 frames em Full HD, que é bem interessante pra fazer um slow motion, o zoom digital que vai de 1 até 10 vezes, então às vezes você tá com a lente do kit e quer dar um zoom a mais na função vídeo, você conseguiria fazer, porque apesar da lente ter um range bem interessante, às vezes falta um pouco, né, pra você filmar alguém surfando, ou alguém fazendo esporte aí, que você tanto gosta. Lembrando também que elas têm um oversample, então vai ser um 4K muito nítido, e ambas elas têm um novo tempo limite de gravação, agora na R10 você consegue até 2 horas, e na R7 até 6 horas, pessoal. Como vocês puderam ver, elas são câmeras que têm recursos de vídeo muito interessantes a serem exploradas por vocês, que trabalham mais com vídeos, né? Meu nome é Valentino, até a próxima!